A Hernando Marcenaria atende a clientes com projetos residenciais e comerciais e trabalha em parceria com arquitetos e decoradores de toda a grande São Paulo. A empresa busca no seu dia a dia aprimorar todos os seus conhecimentos, junto a fornecedores, decoradores e designs, novidades em matéria-prima, equipamentos e acessórios que torne sempre possível desenvolver os mais elaborados projetos com tecnologia e materiais de primeira qualidade. Legenda por Sônia Ruberti